Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje vou dar início aos vídeos com temas natalinos e para começar vou ensinar vocês a fazer essa linda casinha feita com caixa de papelão e se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever ative o sininho para receber as minhas notificações compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário agora vamos para o passo a passo então para começar a construir a base da casa eu vou usar o papelão você pode usar papel cartão você pode usar cartolina o que você achar melhor para fazer a primeira parede da frente eu vou construir dois moldes da mesma medida essa base aqui vai ser de 12 por 10 aqui tem 12 centímetros eu vou riscar seis aqui no meio a metade e vou deixar com a medida de 14 centímetros aqui no meio aí aqui eu fecho e montar o telhado rodadinho vou fazer duas desse molde para construir a janela eu vou deixar um centímetro de espaço de cada lado mas você pode fazer a janela do jeito que você quiser a medida que eu vou fazer aqui é três por quatro vou precisar de mais duas medidas que a parede né vai ser de 13 centímetros por 10 e para fazer o telhado vou precisar de uma medida de 16 vou precisar de dois moldes desse daqui dois dessa parede aqui e um do telhado e agora eu vou vou cortar então aqui tá pronta a parte da frente a parte de trás da casinha as paredes laterais e o telhado essa parte da janela eu vou tirar antes de começar a colagem estou usando esse estilete de precisão mas se você tiver um estilete normal também dá vou fazer o mesmo aqui desse lado então aqui está todas as partes cortei a janelinha que essa parte da frente da casinha a parte lateral não precisa cortar aqui tá as duas paredes e o telhado vou começar a colagem a casinha vou fazer de uma cor e o telhado vou fazer de outra eu vou usar esse EVA com glitter vou usar a cola quente colei agora eu vou cortar aqui eu vou usar esse estilete de novo para tirar essa parte aqui pronto colei essa parte agora vou para as outras eu fiz essas duas partes aqui para vocês verem também para o vídeo não ficar muito longo já deixei essas duas partes prontas e agora vamos para o telhado o telhado como eu falei para vocês a medida 16 por 16 aqui no meio eu fiz um risco passei o estilete aqui também só para fazer uma marcação e agora eu vou usar o EVA com glitter nessa cor branca só para fazer uma marcação e agora eu vou começar a montagem pegar essa parte e vou colando uma por uma e aí Olha só. Essa casinha está começando a criar forma. Aqui vai ser uma porta e aqui a janela. Então eu peguei na cor branca o EVA e fiz uma medida de 3x4 e vou colar aqui embaixo para ser a porta. E para fazer os detalhes eu vou usar um palito de dente. Vou forrar o palito de dente com papel crepom. E para fazer os detalhes. Já deixei alguns prontos aqui. Só fiz esse para vocês verem como faz. Tiro as pontinhas. E agora eu vou fazer todos os detalhes aqui com esse palito. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa janela. Então a mesma medida dessa janelinha eu cortei no EVA com glitter branco 3x4 e vou colocar aqui ó. Nesse lado da parede. Vou fazer o mesmo processo com o palito. Colei aqui. Agora eu vou colar a última na parte de trás. O mesmo processo com os palitos. Agora eu vou pegar a medida daqui de dentro para fazer terminar a minha janelinha. Então essa parte eu coloquei por dentro e agora essa eu vou colocar por fora. Vou fazer o mesmo nessa janelinha. E essa por fora. Olha como está ficando. Nessa outra também vou colocar um palito aqui no meio. E agora para fazer o acabamento eu vou usar essa meia pérola. Ela já é autocolante mas eu vou passar cola quente para garantir que não vai soltar. Agora o mesmo eu vou fazer o acabamento em volta da janela. Olha como está ficando. Vou fazer o mesmo acabamento nas outras duas janelinhas. Para fazer a cortina eu vou usar esse pedacinho de gripe, mas você pode usar renda, o que você tiver aí. Vou colar também aqui com a cola quente. E olha como ficou com a cortina, com aspecto de casinha de verdade. E agora eu vou terminar os acabamentos. A maçaneta da porta eu vou fazer em vermelho. Você pode fazer em dourado, na cor que você quiser. Eu vou deixar em branco mesmo. Aqui em cima você tem um monte de opções, aí fica a seu critério. Eu confeccionei essa guirlanda com EVA mesmo. Peguei o EVA branquinho, comprei essas meias pérolas trabalhadas que tem por aí e fiz uma guirlanda. Também fica legal colocar aqui, tanto faz você colocar uma guirlanda assim, ou colocar um sininho, ou até um enfeitinho assim. Eu vou colocar esse daqui. Esses enfeites aqui você acha nessas lojas que vendem artigo para artesanato, ou agora que vai chegando o Natal, em bazar, nesses armarinhos também você encontra. Agora eu vou fazer o detalhe aqui nas laterais, para fazer aqui o detalhe nessa lateral eu vou usar esse festão. Vou tirar, aparar aqui para dar um aspecto de graminha aqui, né? Aqui eu vou colar essas meias pérolas também, para aparecer as bolinhas de Natal. Olha só como está ficando, vou fazer o mesmo acabamento aqui, desse lado. Olha só como está ficando, e agora vou colocar o telhado com a cola quente também. Agora eu vou fazer o acabamento no telhadinho também com a meia pérola. Aqui eu peguei uma placa de isopor e cortei na meia pérola. Com a medida de 24 por 21, agora eu vou passar a fita floral aqui em volta. Forrei então essa placa de isopor com a fita floral, a casinha vai ficar aqui no centro, agora com um festão eu vou fazer o detalhe da grama do lado de fora. Para dar um ar mais com cara de Natal, vou colocar essas bolinhas aqui. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só como ficou, não esquece de colocar nos comentários qual foi das casinhas que vocês gostaram mais. Aqui eu não colei a casinha, justamente para colocar essa luzinha aqui dentro e deixar esse efeito todo especial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos com os seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!